A triste notícia, gente, infelizmente, acabou de ser confirmada, pessoal. Essas e outras notícias eu trago para vocês daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam. Ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora para as primeiras notícias. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia envolvendo, pessoal, a querida cantora brasileira Preta Gil. Para quem não sabe, né, gente, logo após ficar com câncer, gente, isto mesmo, ser diagnosticada com câncer no intestino, a Preta Gil cancelou, pessoal, as apresentações que faria no carnaval após sentir uma indisposição. A cantora, gente, inclusive, não esteve presente no trio de Xamã, o qual iria fazer uma participação na segunda-feira em Salvador, na Bahia. Ela disse assim, o meu corpinho pediu um descanso, afirmou a cantora ao falar com os fãs sobre o assunto. Então, gente, a filha de Gilberto Gil afirmou que seu corpo pediu descanso após as diversas emoções nos últimos dias. Ela disse assim, meus médicos me recomendaram ficar em casa neste último dia de carnaval e descansar, disse a cantora, gente. Ainda a falar, gente, ao falar sobre isso com seus seguidores, ela destacou que gostaria de ter ido ao trio do rapper Xamã, mas ressalta que sua recuperação é o que mais importa, gente. E Gominho, né, gente, o amigo dela diz, como Preta Gil, está após a indisposição. Ele falou sobre a cantora, gente, curtindo o camarote, o ator afirmou que ela está descansando, além de frisar que muitas pessoas ficaram gripadas por conta de uma virose de carnaval. Mas ela está se recuperando, afirmou ele, gente. E é isso aí, gente, para quem não sabe, né, pessoal, a querida cantora Preta Gil passou por uma cirurgia de retirada de câncer e vem se recuperando. E assim que sugirem mais informações sobre a história de saúde de Preta Gil, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Vamos agora, gente, à próxima notícia. E esta notícia agora, gente, bastante polêmica envolvendo aí, gente, o marido de Sasha, a filha de Xuxa, bastante criticado, gente. Ele disse assim, nem Jesus aguenta. Como assim, pessoal, vou explicar para vocês. É que o ex-cantor de música gospel e influenciador digital João Lucas, atual companheiro de Sasha, fez uma declaração que deu o que falar recentemente. Em uma de suas redes sociais, ele, então, pessoal, chegou a comentar que não existia nada mais chato de que crentes. Vale relembrar aí, né, gente, que ele foi visto curtindo o carnaval e recebeu vários comentários negativos ao estar em meio às festividades e ser evangélico. Através de pessoal de sua conta oficial nas redes sociais, ele ironizou as atitudes de alguns crentes. E chegou a apontar que nem Jesus aguentava tais pessoas. Ele escreveu assim, e o prêmio do povo mais chato da terra, com exceções, é claro, vai para os crentes. Na moral, acho que nem Jesus aguenta esse povo, disse ele. Em outro momento, gente, o cantor dá um conselho aí para aqueles que se identificam com esse tipo de comportamento. Além disso, gente, o marido de Sasha faz uma comparação com os fariseus. Ele disse assim, se eu tenho um conselho para vocês, para você que se identifica com isso, saiba que Jesus não se parece com isso. E por mais que essas pessoas se dizem representá-lo, elas não chegam nem perto disso. E se ele estivesse hoje entre nós, seria crucificado novamente por eles, fariseus. Fecha aspas, disse ele, gente. João ainda completou, gente, pontuando que ainda existe, que estivesse neste lugar limitante. Teria dificuldades de expressar a sua fé. Eu não tenho dúvida que muitos se encontraram neste lugar que é. Eu jamais me encontrei, já me encontrei, na verdade, de dificuldade em exercer a minha fé por conta do fã clube. Que prefere me ver afastado da fé do que com ela. Sendo quem eu sou, fecha aspas, alegou aí, gente, o namorado de Xuxa Meneghel. Na verdade, a filha de Xuxa, pessoal, me desculpe. Ele também fez uma reflexão, pessoal, sobre um dos principais mandamentos de Jesus. Ele disse assim, Sabe qual é o problema? Tem crente que acha que defender Jesus é atacar o próximo. Enquanto, na verdade, Jesus disse, Ame o próximo com a si mesmo. A postura ser graccinista da direita contaminou a cabeça de grande parte da igreja evangélica brasileira, disse ele. E vocês, pessoal, o que acharam, pessoal, desses comentários aí, gente? Do namorado da filha de Xuxa, pessoal, ele foi bastante criticado por alguns internautas. O marido de Sasha criticou evangélicos e surpreende a dizer que nem Jesus aguenta mais. João Lucas polemizou com sua declaração sobre os crentes. Aí como podemos ver, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários. E vamos agora, gente, a triste notícia. E esta notícia agora, gente, é bastante triste. Isso porque, infelizmente, foi confirmado o pessoal à morte aos 38 anos de idade. Isto mesmo. Vivemos o Janeiro Branco. Campanha de conscientização sobre a saúde mental. Do outro lado do oceano vem mais um exemplo do mal que esses transtornos emocionais causam. E a indicação dos cuidados que devemos ter com a saúde mental. O modelo, gente, e DJ português, Bruno Fernandes, foi encontrado sem vida aos 38 anos. Ele fez sucesso em dezenas de campanhas publicitárias, solteiro. Ele deixa um filho de 3 anos. Após longa temporada de trabalho em Dubai, Bruno havia retornado, gente, a Lisboa. Segundo amigos mais próximos, essa mudança serviu de gatilho para disparar antigos conflitos emocionais. Em um programa de televisão português, pessoal. A sua amiga, Agatha Rodrigues, refletiu a respeito da tragédia. Ela disse assim, É uma triste notícia, né, gente? Infelizmente, a morte, né, gente, desse querido modelo, gente, muito querido. Ele enfrentava os problemas emocionais e não costumava falar a respeito com os próximos, na verdade. Nascido em pequena cidade de Portugal, Bruno Fernandes sempre despertou atenção pela sua beleza explícita. Isto mesmo, gente, é muito triste, né, gente, informar essa triste perda, né, gente? Vale lembrar aí, gente, que em caso de sofrimento emocional, você pode ligar gratuitamente para 188. Os atendentes CVC, CVV, na verdade, estão disponíveis 24 horas para conversar sem julgamentos ou críticas. Respeitando o sentimento de quem procura ajuda. Busque tratamento, gente. Você que passa por algo parecido assim, um especializado como psicólogo ou psiquiatra, para garantir sua saúde mental. E é isso aí, a gente ficou por aqui. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.